Para a nossa receitinha aqui hoje, o que é aqui para nós fazer, para fazermos a nossa torta. Nós vamos lá aos ingredientes. Eu vou usar 3 ovos, meia xícara de óleo, 250 gramas, 250 ml de leite. Eu vou usar um pote de requeijão, um peito de frango cozido sem tempero desfiado, tempero a gosto. Aqui eu tenho azeitona, palmito e milho. E aqui eu tenho cebola, pimentão, tomate e alho. E vamos lá. Esses são os ingredientes para fazer a nossa torta, fora os temperinhos secos que a gente vai usar depois lá. Eu vou começar aqui com vocês. A gente vai começar aqui fazendo o nosso recheio. Vamos lá para o fogão para dar seguimento à nossa receita. Vamos lá. Meus amores, aqui na nossa panela, vamos ligar a nossa panela aqui. Com a nossa panela ligada, nós vamos dar seguimento aqui na nossa receitinha. Vamos lá. Vamos lá para a nossa receitinha. Aqui na nossa panela, a gente vai colocar aqui. Colocar aqui duas colheres de óleo para a gente refogar o nosso frango, tá bom? Vamos deixar dar uma aquecidinha aqui. Nós vamos começar aqui a entrar com o alho, tá vendo? Nosso alho e nossa cebola juntos, tá? Dá uma leve passadinha e a gente já colocou o resgate, vamos lá. A gente vai refogar aqui o recheio da nossa torta, vamos lá. Vamos dar aquela refogadinha aqui. E essa torta é tudo de boa, gente. E essa torta é tudo de boa, gente. Nossa, gente, que cheiro maravilhoso, né, gente? O cheiro do alho e da cebola é maravilhoso. Que delícia, gente. Que delícia, gente. Aqui, agora, eu vou entrar aqui, gente. Dois calvos de frango, tá? Eu vou desmanchar ele aqui, para não correr o risco dele. Não desmanchar. E lembrando, gente, que meu frango foi cozinhado só com água, tá? Eu cozinhei só com água e vinagre e eu não... Eu não temperei. Não tem tempero nenhum. Nosso tempero é esse que a gente vai fazer aqui agora, tá? E aqui, agora, a gente entra com o restante dos nossos temperinhos, tá? E lembrando, gente, aqui também que eu vou acrescentar aqui depois, aqui eu tenho congelado lá, cheiro verde e alho poró. Eu vou acrescentar aqui também, tá? Quando o nosso recheio que estiver pronto, eu vou acrescentar, tá bom? E aqui, agora, nós vamos mexer o nosso recheio. Nossos temperinhos aqui, ó. Eu vou deixar ele dar uma refogada aqui. Eu não vou colocar o frango agora. Eu vou deixar dar uma refogada aqui. E aí, depois é que eu entro com o frango, tá, gente? Vamos deixar cozinhar aqui um pouquinho, pra depois a gente entrar com o frango, ok? E aqui, meus amores, ó. O meu temperinho aqui já tá cozido. Já tá cozinhado aqui, bem cozidinho. E agora aqui, ó. Eu vou entrar com cheiro verde congelado, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui cebolinha. Coelho, que eu gosto. Pode ser salsinha. E alho poró, tá? Eu tenho aqui congeladinho, ó. Pronto. Acrescentei aqui. Agora aqui, nós vamos entrar aqui, ó. Com o nosso frango. Bem desfiadinho. Eu gosto dele assim, nessa textura. Bem desfiadinho mesmo, tá? Todo o nosso franguinho aqui. E aqui, agora, nós vamos colocar os nossos temperinhos. Aqui, ó. Eu tenho vários temperos. Eu tenho pimenta, cominho, ervas finas, chumichume, noz moscada. Eu tenho vários, só uma variedade que eu faço aqui. Então, a gente vai acrescentar aqui, ó. Nosso temperinho. Eu vou colocar aqui também um pouco de pimenta calabresa, que eu gosto também, ó. Entrar aqui. E vou entrar aqui também com um pouco de páprica picante, tá? E aqui também eu vou colocar aqui, gente. Bom, vamos lá, lembrando que a gente já tem sal no do tempero do caldo que eu tô usando, tá? E aqui a gente agora mexe. A nossa mistura. Gente, olha, tá passadinho aqui já. Já dei uma passadinha aqui. Agora, meus amores, nós vamos entrar aqui. Com o restante dos nossos ingredientes. Ó, o milho, o palmito e azeitona, ok? Também, quem gosta pode colocar cenoura. Eu prefiro a minha sem cenoura, gente. Mas, pra quem gosta, dá pra colocar. Quem gosta pode acrescentar cenoura, tá bom? Eu prefiro sem cenoura. Mas, gente, todo mundo tem um jeitinho de fazer, né? Você pode acrescentar aquilo que você gostar na sua e fica uma delícia, né, gente? O nosso recheio aqui está pronto. Eu vou desligar aqui e agora aqui a gente vai acrescentar. Nós vamos acrescentar aqui. Eu vou acrescentar aqui um copo de requeijão, tá? Nesse recheio aqui pra ficar bem saboroso, tá? É a colher do tempero, tá, gente? Vamos lá. Nós vamos... Cremosidade nesse recheio, ok? Então, vamos lá. E aqui, meus amores. Agora a gente vai só misturar essa delícia. Olha só. E aqui, meus amores. Está pronto o nosso recheio. Olha que lindo. O nosso recheio aqui pronto. Agora a gente vai lá preparar a massa da nossa torta. Vamos lá. Eu vou só acertar o sal aqui pra ver se ficou ok. E vamos lá fazer a nossa massa. Vamos lá? Vamos lá. Aqui pro nosso recheio, ó. A gente vai começar aqui, ó. A nossa meia xícara de óleo. Os nossos quatro ovos. E o nosso copo de leite, ok? Vamos lá. E aqui também eu vou acrescentar aqui, ó. Um caldo. Um caldo de gaminho, tá? E aqui também nós vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo, olha aqui. A gente vai começar aqui com uma xícara. Vou colocar aqui, separar aqui duas xícaras pra gente, pra ver se vamos usar as mãos, ok? Vou pôr aqui uma e meia. E aí depois a gente coloca a massa. Vamos lá. Agora aqui, a gente vai bater. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Com a nossa misturinha pronta aqui, vamos voltar pra lá. E aqui meus amores, com o nosso recheio pronto, eu coloquei aqui um fiozinho de azeite. E agora aqui, a gente vem aqui na nossa forma, dá aquela passadinha. Você pode fazer com manteiga também, com azeite, com óleo, com o que você quiser. Foi mais fácil aí pra você. E aqui, a gente vem com a parte do nosso... Nós vemos com a parte da nossa massa aqui. Aí a gente vem arrumando essa massa aqui na nossa forma. Não precisa ser bem arrumada, depois dá certo. Depois ela vai crescer, vai dar certinho. Não precisa ser tão... Só mais ou menos aqui pra gente aplicar aqui o nosso recheio. E agora aqui, a gente vem com o nosso recheio, tá? Vamos colocar todo o nosso recheio aqui. Pensa, gente, pra você que quer tirar uma folga da cozinha. Olha que delícia. Eu faço aqui, eu fico três dias sem precisar fazer mistura. Guardo na geladeira. Dois, três dias, depende, né? Às vezes dois, às vezes três. E aí, olha, a gente ganha tempo pra fazer outra coisa. Olha que delícia, né? E agora aqui, ó. Com o restante da nossa massa, a gente vem aqui, tá? Tá? Vou tentar tirar o máximo que a gente puder daqui, né, gente? E aqui, meus amores, olha aqui. Agora aqui, você vem acertando aqui por cima a sua massa. E meu forno, gente, já está pré-aquecido a 180 graus, ok? Tá, aquela arrumadinha aqui pra ficar bonitinha. E aqui, eu vou acrescentar aqui um pouco de queijo parmesão. Gente, eu compro assim porque eu acho mais confiável do que a gente comprar aquele que já vem ralado. Eu, particularmente, gosto de comprar assim, tá? Em pedaços e fazendo conforme eu vou... E ralando conforme eu vou usando, utilizando aqui, ó. A gente vem aqui, então, com o nosso queijo parmesão, ó. A gente vem aqui, então, com o nosso queijo parmesão, ó. E aqui, meus amores, pro forno pré-aquecido a 180 graus. E depois, quando estiver prontinha, mostro pra vocês. A gente vai experimentar junto, ok? Aqui está a nossa torta. Eu já deixei esfriar um pouco, estava muito quente. E agora, a gente vai partir e experimentar essa delícia. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Vamos lá. Vamos ver como que ficou essa delícia, né, gente? É a hora da verdade, né? A gente vem aqui. O cheiro, gente, está simplesmente maravilhoso. Quero que vocês vejam bem de pertinho. Eu vou baixar, eu vou baixar a câmera, que é pra vocês verem. Gente, dá pra vocês verem de pertinho. Olha como que ficou. E olha aí. De pertinho aqui, pra vocês verem. Olha isso. Olha aí. Olha como que ficou a nossa torta. E agora? Então, gente, aqui está a nossa torta prontinha. O meu pedaço já está aqui. Já vou experimentar com vocês essa delícia. Porque é tudo de bom, né, gente? Tem que fazer e tem que experimentar. Eu quero que vocês vejam de pertinho. Vou partir aqui. Pra vocês terem noção de como que ficou essa delícia. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Dá pra vocês verem direitinho. Olha que delícia. E agora? E agora é a hora da verdade. É a hora que a gente vai experimentar. Eu vou experimentar essa delícia junto com vocês, né, meus amores? Porque é tudo de bom. Tem que fazer e tem que experimentar junto aqui pra gente ver como que ficou o sabor dessa delícia, né, meus amores? Vamos lá. É uma hora muito difícil, né, gente? Que é a hora de experimentar. E vamos lá? Vamos comer essa delícia junto comigo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente... Olha aí, gente... Enquanto eu como aqui... Olha aí... Gente do céu... Que delícia... Você pode acompanhar com arroz em branco... Uma salada... Meu Deus... É tudo de bom... Pensa num sabor que desmancha na boca... Tá uma delícia... Eu espero muito que vocês... Curtam meu vídeo... Compartilhem essa receitinha... Façam aí na sua casa... Experimenta fazer essa delícia... Para seus parentes... Seus amigos... Espero muito que vocês aproveitem... Façam e aproveitem bastante... Com a família de vocês... Tá bom, gente? Curte meu vídeo... Deixa um joinha aí... Se você vê que vale a pena... Um beijo no coração de todo... Que Deus abençoe a todos vocês... Fiquem todos na paz de Deus... Beijo... Tchau... 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 Tchau...